Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Tá aí, ó. Vários falsos que se diz amigo Só entra na porta quem nas antigas fechou comigo Falsidade se esconde no sorriso Ou então naquele abraço que se diz amigo Nunca fechou, hoje quer fechar comigo Nunca me deu bola, hoje quer me dar Talvez seja meia, meia Oh, a forte panameira A inveja, ela cresce na medida do sucesso Bico pula alto, a me ver no progresso Nunca seja break, no máximo se espere Curtindo o bailão da quebrada Fumando skunk pela madrugada Os bota na maçã, na uma nada E nós vai cem por cento aventura Cuidado com o envolve, senão machuca a cintura Um bolso aquário pras piranhas O outro uma selva pra poder despistar Todo mal olhado que queira me invejar Todo mal olhado Vários falsos que se diz amigo Só entra na porta quem nas antigas fechou comigo Falsidade se esconde no sorriso Ou então naquele abraço que se diz amigo Nunca fechou, hoje quer fechar comigo Nunca me deu bola, hoje quer me dar Talvez seja meia, meia Oh, a forte panameira A inveja, ela cresce na medida do sucesso O bico pula alto, a me ver no progresso Nunca seja break, no máximo se espere Curtindo o bailão da quebrada Fumando skunk pela madrugada Os bota na nossa na uma nada E nós vai cem por cento aventura Cuidado com o envolve, senão machuca a cintura Um bolso aquário pras piranhas O outro uma selva pra poder despistar Todo mal olhado Que queira me invejar Todo mal olhado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Curtindo o bailão da quebrada Fumando skunk pela madrugada